Chega mais salve salve pessoal, tô aqui com outro vídeo pra jogar Rainbow Six City Tô na minha conta secundária aqui, é Maciel Jay Não é Messi Jay, que é o gringo, eu sou o Maciel, né, ali de Peruíbe e tal É, vou fazer MD10 aqui, vamos ver o que acontece Só um tempo bom que eu não jogo, tô nessa conta aqui pra não tomar susto E vamos lá, depois da vinheta, seja o que Deus quiser, vai! Vamos lá, achou uma partida aqui, mapa fronteira Vamos ver o que acontece, meu amigo 200 anos sem jogar, pegar o boneco novo, já nerfaram a secundária dele que é uma beleza Quer ver ninguém vai pegar o Thermite, quer ver? Aê, o Ents da massa, pegou o Thermite Jogar solo tem disso também, né? Alô? Alô? Tá chovendo aí? Vamos lá, mas aí está o galerinha Tá chovendo? Estão jogando muito nas férias? Nas férias eu tô jogando o dia todo, cara Tá chovendo! Vamos pular pra fase de ação, né, corta aí, vai Vamos lá, vamos lá Estou morrendo esse palpique já Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tinha a granada, tinha uma avó aqui em cima. Será que vai descer? Não, safadinho. Vai funcionar, gente. O que é essa, velho? Eu rodei mesmo. Tem câmera da Valk pra fora. Cara, os caras pegaram o objetivo aqui embaixo. Os caras são destemidos, velho. Reloadinho! Nossa. Vamos lá. Meu Deus! Meu Deus! A gente me joga o filho E eu com a pistolinha nova ali, velho, mudou o recoil Tem na direita aí, atrás da parede Não, na frente Tá botando Ah, como eu não matei Tô louco, de HS em esse maluco, velho Não é certo não, galera Os caras atravessam o meu não tirou Olha isso, cara E aí o curso Vai dar 9, 5% Visco só tem um a menos no time, né? É uma 5 Ah, já apareceu Entrou um cara atrás de você aí, ô Maestro Pela janela, pela janela Onde o cara deixou a mira, velho? No meio da parede, cara Nossa, meu time é 10 Mas ele segurinha a B ali, porque Aqui Tá muito longe, não dá pra sair no pré-fire aqui Não, mas tem um cara na sua direita Cuidado aí Será que sai, é chico? Você será detectado se permanecer no deserto Você será detectado se permanecer no deserto Você será encontrado por hostiles O que é isso aqui? É o cara saindo, pegando Eles aceleram o blast A última A última A última Fecha A última A última A última Nossa, ele acertou Pô, galera, pô, nem saí da base Sim, não sei. Nossa, que balinha! A4 tem localizado uma bomba. Varicadado! Uou, segura! Isso é claro. Meu Deus, um deles caiu. Os caras vão desistir, mano. Varicadado! Opa! Opa! Você tem entrado a área de controle de inimigo. Vá para agora. Se você permanecer na zona, você será detectado por hostels. O cara é despedido. MD-10 atrasado é a melhor coisa, guys. Nunca faça o MD-10 no começo. Espera. Segura. Segura uns diazinhos. Todo mundo pega a platina, diamante, ouro. Aí você tá jogando com a galera, mas tipo, que não tem nível. Aí é só isso, velho. 10-0, velho. Nossa senhora, velho. Ah, os caras desistiram, velho. Dava pra fazer mais um round. Ah, que isso, mano. Pra que desistir? Tá bom, os caras estavam com uma menos, mas uma sim, velho. Só porque eu ia deitar nessa, velho. Bom, guys, foi boa. MD-10 começamos bem, hein? Hehehe, guys. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de deixar aquele like. Um forte abraço. E eu fui. Eu volto em breve com mais jogos, hein? Fui.